Hoje eu vejo Que nada vai mudar Esse medo nunca vai me deixar O medo de sofrer, o medo de amar O medo de desistir, o medo de continuar O medo de você um dia me abandonar O medo de perder, o medo de machucar Eu entro no meu quarto ao fim de me isolar Mas os meus pensamentos começam a me secar O medo bate a porta querendo entrar Me colho, me enrolo, querendo chorar Tenho que ser forte, tenho que enfrentar Esse medo que me invade quer comigo acabar Procuro uma saída, algo para segurar Mas é irreversil, tô perdido e não há quem possa me achar Oh Oh Eu entro no meu quarto ao fim de me isolar Mas os meus pensamentos começam a me secar O medo bate a porta O medo bate a porta querendo entrar O medo, me enrolo, querendo chorar Tenho que ser forte, tenho que enfrentar Tenho que ser forte, tenho que enfrentar Esse medo que me invade quer comigo acabar Procuro uma saída, algo para segurar Mas é irreversil, tô perdido e não há quem possa me achar